E aí o Flamengo coloca a velocidade, novamente pelo lado direito, olha a chance, Reran dominou, bateu! Gol! Reran, Panterinha! Na pressão do Flamengo, já tinha levado o perigo em duas oportunidades, e na comemoração, relembrando o Dorisete Pantera, Panterinha, Flamengo 1, Santos 2, apazera. Enfiada de bola, recuperação do Rafinha, tenta o cruzamento para o meio, olha o Flamengo, Douglas Baggio, dominou, fez o corte, pode bater, o Clemir, saiu! Gol! Do Flamengo! Na bobeira de marcação! O Flamengo, em menos de dois minutos, amplia, agora Douglas Baggio cortou a marcação, bateu na saída do Clemir. Veja aí mais uma vez por outro ângulo, no que dominou, tirou a marcação, no corte na perna esquerda, passou direto o Gustavo! O Flamengo amplia! Douglas Baggio! Rebote com o Rafinha, já olhou para a área, busca espaço, vai para cima da marcação, Rafinha, para chegar na linha de fundo, perna esquerda, cruzamento por baixo! O Flamengo, gol! Gol! Felipe Dias, na jogada do Rafinha! Erlinson ficou na dúvida quando foi, a bola já tinha passado, fechou o Felipe Dias! Botou o peito à frente, a bola! Foi para o fundo do gol! É o quarto do Flamengo! E o que você já havia descrito, veja aí a comemoração do Felipe Dias! Vai virando, vai virando, goleada! O Flamengo com dois jogadores a mais! Digão! Com Douglas Baggio, já recebeu dentro da área, faz a proteção, toca mais atrás, o chute! Gol! Digão! Com direito à dedicatória! Olha só, o Douglas Baggio dominou, fez a proteção, Digão apareceu, deram espaço, ele bateu cruzado, só olhou, o Erlinson! Amplia o Flamengo! O terceiro, no Benedito Teixeira, três para o Flamengo! E aí nós estamos sendo goleados, massacrados e serenos no segundo tempo, por sua culpa! Felipe Dias, e o Flamengo que não tem nada com isso, chega mais uma vez, pelo lado esquerdo, chegava, parou aí nas mãos do Erlinson! Foi extremamente covarde! O Railan! Bora, Loro! Gol! Assim que a bola parar, a gente recupera para você, condição legal, olha a chance! Gol! Do Flamengo! Condição era legal, o Erlinson não pode fazer nada! É o quinto gol do Flamengo! Veja aí, mais uma vez, toda jogada, tranquilidade na finalização do Rodolfo! E a comemoração do camisa oito do Flamengo, Rodolfo! O quinto do Flamengo! Aparece o Recife, aí o Renan, lindo passe do Renan, olha a chance! Gol! Gol! Douglas Baggio! No passe do Renan, olha só o drible que fez o Renan, enfiada de bola, movimentação entre a marcação do Douglas Baggio, para marcar o segundo dele no jogo, o sexto do Flamengo na partida! Com direito a dancinha, saiu para comemorar, amplia o Flamengo! Felipe Dias tem a movimentação do Vitor Hugo, ele encosta, faz a tabela, o Santos dá uma pá, volta todo, fazendo ali uma parede à frente da área, vai girando a bola, o Flamengo buscando espaço, o cruzamento para o meio! Meio! Gol! Vitor Hugo! É mais um do Flamengo! Girou a bola, girou a bola, veja o cruzamento do Digão, a movimentação, chegou ali meio... Também não pode fazer nada, mas o toque suficiente para tocar e tirar do goleiro, a defesa parou e o Flamengo ampliou, o primeiro do Vitor Hugo no jogo! Você vê que quando o Digão abre, ele faz sempre boas jogadas, ele cruza bem, é um lateral interessantíssimo, joga demais, participou agora novamente, cruzou na medida e aí teve a inteligência, né? A inteligência do Vitor Hugo, que percebeu que ele não chegaria de cabeça, então ele deu tipo... ...goleiro e fez um belo gol!